O Corpo Moura O Corpo Moura Para que venha o Corpo Moura Olha quem está chegando agora O Corpo Moura que está na lua E ele vem nos visitar Para que venha o Corpo Moura Para quem está chegando agora O Corpo Moura que está na lua E ele vem nos visitar Ele só usa na barriga, vai pra gente cabelar E a luz só fez e é picota, que não usa segurar Não for a voz de ninguém, é caldo pra se querer ter E o outro carro do pouco-mobo, é só homem pra sair Olha aqui dentro do pouco-mobo, olha quem tá chegando agora O pouco-mobo está na rua e ele vem no militar Olha aqui dentro do pouco-mobo, olha quem tá chegando agora O pouco-mobo está na rua e ele vem no militar Olha aqui dentro do pouco-mobo, olha quem tá chegando agora Tchau, 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 tchau.